Música Dando continuidade aos trabalhos, vamos chamar a mesa para o painel. Lei de acesso à informação e os mecanismos de participação e controle social. Chamo agora para compor a mesa o doutor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do estado, bacharel, mestre e doutor por essa universidade e também professor dessa universidade. O doutor Levi de Melo, procurador do estado, professor, tive a honra de trabalhar com ele na corrigidoria. E a doutora Maria Inês Fonasaro, ouvidora, assessora da ouvidoria geral do estado. Irei coordenar esta mesa e, já sem maiores atrasos, passarei a palavra para o doutor Elival da Silva Ramos. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a corrigidoria geral da administração, na pessoa do doutor Gustavo Úngaro, e também aqui o Departamento de Direito do Estado, meu departamento aqui nesta casa, na pessoa da professora Anís Prudente, que me formulou o convite para participar desse simpósio sobre a questão da integridade da administração, temas como a transparência, a probidade, o acesso à informação e o combate à corrupção. É um tema que está na nossa ordem do dia. Basta abrir qualquer um dos jornais em circulação no país e nós vamos ver estampada essa temática. No que toca a esse painel específico, me pediram para falar um pouco sobre a legislação da Lei de Acesso a Informações. Me parece, trata-se de uma legislação recente, regulamentada, uma regulamentação extensa, que foi seguida por vários estados e municípios também, com a edição de regulamentos próprios, e às vezes até legislação própria sobre isso, mas eu acho que uma primeira reflexão de alguém que vem da área do direito constitucional não poderia ser outra, senão uma reflexão sobre a relação entre democracia e acesso à informação e o tema da participação e controle social, que também foi proposto a essa mesa. Então, eu começo dizendo que o conceito de democracia envolve vários aspectos, mas, sem dúvida, não podemos nos descurar de pelo menos três grandes vetores do sistema político democrático. Em primeiro lugar, a questão do Estado de Direito, da legalidade. Nós, hoje, acho que incorporamos, todos nós, a ideia de que o sistema democrático, nenhum sistema democrático é possível sem a observância dos princípios do Estado de Direito. Dentre estes princípios do Estado de Direito, o princípio da legalidade, sem dúvida, é um que se destaca. E nos países, hoje, são a maioria que contam com uma Constituição formal, estruturando o sistema jurídico, nós falamos num Estado de Direito constitucional, ou num Estado constitucional de direito. Então, essa ideia é uma ideia importante, por isso que nós estamos aqui examinando alterações legislativas importantes no sistema jurídico brasileiro, exatamente porque, para que o acesso à informação fosse viabilizado, nós precisávamos de uma legislação específica, apesar de uma série de dispositivos da Constituição tratarem do tema de maneira mais genérica, e que deram, aliás, fundamento a essa legislação. Entretanto, a existência, simplesmente, das normas constitucionais genéricas não era suficiente. Por quê? Porque vivemos num Estado de Direito. Então, a administração, ela, como dizia o saudoso professor Egli Lopes Meirelles, administração, administrar é aplicar a lei de ofício. Então, a administração precisa de textos normativos para que possa permitir acesso a documentos, para que possa se organizar, efetuar gastos, no sentido de aumentar a sua transparência, etc. Quer dizer, isto depende sempre de legislação própria. É algo inerente à ideia de Estado de Direito. Mas não é só a legalidade, quer dizer, é a ideia de isonomia também, a que trabalha junto com a ideia de legalidade, porque a lei não é uma lei qualquer, mas é uma lei que trata a todos igualmente. E trata, muitas vezes, de algumas desequiparações, na medida em que existam critérios, fundamentos constitucionais para agir dessa forma. Então, o legislador trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata dessa desigualdade. Aí uma ideia de proporcionalidade que acompanha o princípio da isonomia. E, finalmente, o princípio da justicialidade. Quer dizer, nada disso seria também algo muito efetivo se nós não tivéssemos o controle por parte do Poder Judiciário, o acesso à justiça. Então, entram questões como a agilidade do judiciário, temas que estão também na hora do dia, a eficiência do controle jurisdicional, e o próprio acesso mesmo, o acesso universal à justiça, conectado com questões como o custo das ações, como a questão da defensoria pública, para as pessoas que não têm condições de pagar advogado, etc. Então, são questões fundamentais que estruturam o sistema democrático. Mas depois nós temos... Esse é um aspecto que eu costumo, em sala de aula, didaticamente, dizer que são aspectos estáticos da ideia de democracia. Mas existe um dinamismo próprio da democracia que não é captado simplesmente pela ideia de Estado de Direito. Quando nós falamos em Estado de Direito, lembramos de instituições, lembramos de legislação, lembramos do controle jurisdicional, mas não lembramos, não passa muito claramente a ideia de participação política. E que é, eu diria, que a alma da democracia é a participação política. É verdade que a participação feita sem os condutos institucionais adequados, ela é extremamente perigosa e destrutiva da própria democracia. É o que se verifica. Quando nós não temos instituições adequadas, a participação se faz de uma forma... É uma energia muito grande, mas sem ela nós não podemos pensar em democracia. Vale dizer, a participação é o elemento dinâmico da ideia de democracia. E como é que ela se combina com a ideia de Estado de Direito? Exatamente as instituições que o Estado de Direito trabalha vão permitir que essa participação se faça de forma adequada, de forma eficiente, de forma ordenada, sem provocar efeitos colaterais indesejáveis. É simples chegar a essa conclusão. Basta verificar, por exemplo, a liberdade de manifestação, o pensamento, o direito que as pessoas têm de se manifestar, exprimindo qualquer opinião. Se isso for feito de forma absolutamente... sem qualquer regulamentação, o aspecto destrutivo é evidente. Nós podemos, a partir de uma grande manifestação pública, ter ali destruição de patrimônio público, privado, agressão a pessoas, mortes, como aconteceu no Rio de Janeiro, o cinegrafista ser atingido por um projeto qualquer que disparar em direção a ele. Então, é um aspecto destrutivo. Mas, por outro lado, é inerente à democracia, à liberdade das pessoas de exprimir o seu ponto de vista. Isso tem que ser feito, então, de uma maneira organizada. Ou seja, eu tenho, evidentemente, em uma cidade bem organizada, setores da cidade que são bastante adequados para isso. Há lugares que, eventualmente, podem servir. E há lugares em que isso não é aceitável. Não é aceitável. No Brasil, nós ainda temos dificuldade em coisas desse tipo. Mas eu tenho liberdade de manifestar. Sim, mas não nesta avenida especificamente. Não na frente desse próprio especificamente. E isto é assim em qualquer lugar do mundo. Quem não acreditar no que eu estou dizendo, vá para qualquer país com democracias consolidadas, por exemplo. Experimentem. Vamos imaginar, agora a França está na hora do dia por causa do avião que caiu. de circunstâncias que estão sendo lá examinadas. Mas, enfim. Então, eu me lembrei de Paris. Quer dizer, experimentem fazer uma passeata em uma rua chamada Foubours-Saint-Norré. Aí é onde fica o primeiro-ministro na França. É a residência dele. Vão lá, organizam uma passeata e experimentem para ver o que acontece. Vocês vão andar a poucos metros. Porque absolutamente não é permitida a manifestação naquele local por questão de segurança. E a mesma coisa em Londres, em qualquer cidade. Há ruas, vias que são proibidas as manifestações. Isso não retira o caráter democrático. Absolutamente dessas sociedades. Então, até para isso, tem que haver uma certa organização. O lazer exige uma organização. Qualquer atividade humana exige organização. Então, o Estado de Direito e participação são irmãos gêmeos. Tem que se combinar adequadamente. As instituições têm que permitir que a participação flua, que ela não seja impedida de maneira arbitrária, de maneira autoritária, mas, ao mesmo tempo, não pode permitir que ela seja destrutiva. Eu costumo usar a metáfora dos cursos d'água. Quer dizer, a água é um aspecto de ver aí quando acontecem essas chuvas fortes em São Paulo, pessoas levadas pela correnteza, pela enxurrada, etc. Então, ela tem um aspecto destrutivo. Mas ela é devidamente canalizada, por exemplo, gera energia elétrica. Quer dizer, depende do uso que se faz dessa energia. A participação política tem, para a democracia, exatamente essa correlação. É algo indispensável, mas é algo destrutivo e perigoso também. Pode levar à supressão da democracia, etc. Então, precisa ser algo trabalhado a partir de instituições adequadas. E, finalmente, claro, tudo isso existe para quê? Para que as pessoas, o ser humano, se realize. A finalidade da democracia, isso desde os seus primórdios, é a plena realização das pessoas humanas. Então, os direitos fundamentais da pessoa humana integram o catálogo finalístico da democracia. A democracia existe para que eles possam ser fluídos pelas pessoas. A liberdade, as condições materiais mínimas que expressam os chamados direitos de igualdade, os direitos de solidariedade, de terceira geração, enfim. Hoje se fala em direitos de quarta geração, e aí entraríamos no nosso tema exatamente envolvendo a questão da transparência, a questão envolvendo o acesso a informações. Para alguns autores, isso integraria um catálogo de direitos. Eu não gosto muito, pessoalmente, eu acho que os direitos fundamentais têm que ser vistos de uma maneira, de certa maneira, unitária. Claro que há uma evolução histórica, não vejo mal em se falar em gerações de direitos, desde que nós compreendamos que aquilo que veio na primeira geração não é eliminado totalmente, mas é aproveitado na segunda, enfim. Existe aí uma, vamos dizer assim, uma complementaridade entre direitos, que é importante que se destaque. E aqui a participação política aparece também, porque já houve quem propusesse no passado, e isso é no Brasil autoritário, não é no Brasil, do regime militar, havia quem sustentasse que, enfim, nós, no choque entre direitos ditos substantivos e a participação política, prevaleceriam os direitos ditos substantivos. O argumento era um argumento muito interessante, porque, embora baseado até em valores, éticos, está um discurso todo muito falando da pessoa humana, dos seus direitos fundamentais, etc., era uma maneira muito engenhosa de permitir a sua supressão, no segundo momento. Por quê? Porque, na verdade, o que se dizia é que a participação política não era tão importante, o mais importante era assegurar os direitos fundamentais, e, com isso, nós limitávamos a participação política. Então, eu podia limitar as eleições, podia limitar o número de partidos, podia limitar o acesso à informação, etc., porque outros direitos mais importantes estavam em risco. Esse é um discurso autoritário, na verdade. Eu, já há muito tempo, não escrevi, na década de 1980, um pequeno trabalho, em que eu vou usar um pouquinho essas reflexões a partir de agora, exatamente naquela época, preocupado, em primeiro lugar, em desmistificar essa dicotomia. que eu falei, existe uma complementaridade de direitos, não é possível colocar os direitos políticos, por exemplo, num plano subalterno em relação a outros direitos fundamentais. Na verdade, eles têm a mesma importância, e eu diria até, sob o ponto de vista da dinâmica da democracia, talvez até ao contrário, eles pudessem ser vistos como algo mais importante, porque os demais direitos são definidos pelo uso de direitos políticos. Em outras palavras, é o processo político que define o conteúdo, muitas vezes, ou pelo menos, aspectos do regime jurídico de outros direitos fundamentais. Então, o direito, vamos imaginar, de propriedade, está na Constituição, etc., mas há toda uma legislação, o Código Civil, leis específicas de direitos autorais, que dispõe sobre o direito de propriedade. E isto é feito num processo deliberativo, através do Congresso Nacional, que envolve a participação política e direitos políticos. Então, é exatamente o contrário. Nós só vamos conhecer o conteúdo ou o regime jurídico de certos direitos a partir do uso dos direitos políticos, que, ademais, expressam a liberdade, expressam a liberdade política na sua forma de escolha de representantes, etc. E a segunda preocupação nesse pequeno trabalho, que foi intitulado A Ação Popular como Instrumento de Participação Política, foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado nessa casa, na década de 1980, eu estava preocupado também em mostrar que a participação política não é aquilo que muitas vezes se repetia na época, o direito de votar e ser votado. Isso me dava um pouco, assim, uma angústia, de ver o empobrecimento da participação política, lendo os manuais, e assim, não, participação política, é o direito de votar e ser votado. É a cidadania ativa, a cidadania passiva. Isso era lugar comum em todos os manuais de direito constitucional, direito eleitoral, etc. E eu não me conformava com isso. Falei assim, bom, mas então, por exemplo, o direito de ser jurado, o que é? Eu não estou votando, nem estou sendo votado para nada, é participação na função jurisdicional, participação direta, prevista, inclusive, hoje na Constituição de 88, é o direito de exercer uma função estatal, substituindo aqui, ou auxiliando o poder judiciário. É claro que a participação política é muito mais ampla do que votar e ser votado. Muitas pessoas não têm nenhuma vocação para atuarem como representantes. E a eleição, o voto que nós damos periodicamente, é uma participação circunstancial. A democracia seria muito pobre se tivesse uma participação que se esgotasse nesses aspectos. Então, entram outras instituições que servem para uma participação mais frequente, inclusive. E aí nós temos a questão do jurado, é um aspecto também, de certa maneira, pontual, para certos crimes e com uma série de exigências, etc. Mas nós temos, e eu escolhi naquela época, o Instituto da Ação Popular, a ação popular que no Brasil existia desde a década de 60, e foi talvez o Brasil, nesse aspecto, um país pioneiro, porque na década de 60 já tinha uma legislação que previa o controle, já que o tema aqui também é do controle social, instrumentos jurisdicionais de controle da administração pública, e que demandavam o acesso a informações. Só que esse acesso a informação que hoje nós estruturamos na via administrativa, era feito necessariamente na via judiciária. Mais das vezes, eu tinha que entrar com a ação, pedir então lá um pedido cautelar de informações que a lei da ação popular prevê. Esta lei serviu depois de inspiração para a lei da ação civil pública, essa sim da década de 80. Quando nós estávamos preparando esse trabalho, a lei da ação civil pública já estava aí sendo, já tinha entrado em vigor, tinha acabado de entrar em vigor, então foi possível até fazer uma breve referência quando eu publiquei esse trabalho, foi algum tempo depois. Os tempos eram outros, mesmo a publicação de trabalhos, hoje um aluno qualquer, eu tenho vários aqui, que acabou de defender, ele já me liga dizendo assim, professor, você quer fazer a apresentação para mim? Mas você já vai publicar? As coisas são muito rápidas. Naquele tempo, nós levávamos quatro, cinco anos para publicar um trabalho, muitas vezes. Então, esse trabalho foi defendido em 86, publicado em 91, para vocês terem uma ideia, porque a gente entregava para a editora, a editora levava anos para publicar. Então, eu acrescentei uma breve comparação entre a lei da ação civil pública e da ação popular, já naquela época. A lei da ação popular foi pioneira, de fato. E ali eu dizia o seguinte, qual foi o núcleo dessa tese, vamos chamar assim. foi o seguinte, sustentar que a ação popular era um instrumento de participação política, ou seja, era um direito político, no sentido teórico mesmo. Então, ali eu procurei fixar qual é o conceito de direito político, um direito à participação, e fui buscar aí, mesmo no nosso direito constitucional, na história do nosso direito constitucional, nós temos diversos autores que trabalharam muito bem esse tema há muito tempo. Pimenta Bueno, que foi o primeiro grande constitucionalista brasileiro, o Marquês de São Vicente, no seu Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império, ele dá uma definição lapidária, o que são os direitos políticos, no plural. São direitos de participação. Ele diz assim, participação direta ou indireta, mais ou menos intensa. Então, ele tem uma visão complexa da participação. Não é simplesmente votar e ser votado. E aí a participação por meio da ação popular, o que é? Eu provoco um poder do Estado, que é o judiciário, para fazer um controle sobre a administração. E, ah, mas isso é uma ação judicial, portanto, o autor está ali defendendo algum interesse pessoal. Engano. Na ação popular, e aí é um aspecto processual, que na época me vali por estar sendo orientado pela professora, eminente professora Ada Pelegrini Grinova, que foi uma das autoras da lei da ação civil pública, e colaborou muito nessa legislação, ela própria me trouxe uma série de subsídios de direito processual para mostrar. O autor popular, na verdade, ele age como substituto processual da sociedade, ou do Estado. A sociedade é organizada na forma do Estado, da entidade pública, porque a ação popular pode ser proposta para a proteção do patrimônio do município, do Estado, da união, de autarquias, de entidades de administração indireta, etc. Então, ela tem uma abrangência bastante grande, e mesmo o conceito de patrimônio é um conceito, como ficou claro depois com a Constituição de 88, um conceito bastante amplo, já era assim anteriormente, antes da Constituição de 88. Então, nós temos o patrimônio não apenas econômico, mas arquitetônico, histórico, paisagístico, ambiental, é protegido também por meio da ação popular. Então, ela tem um uso interessante. E vejo que o autor, se a administração estiver fazendo aquilo que ele imagina que seja o correto, ele não vai para a operação. Ela tem um sentido corretivo. Eu até fiz, naquela ocasião, uma comparação com os vários modelos de ação popular que existem no mundo, e existem ações populares supletivas. Em países, por exemplo, a Itália, tem lá, em nível municipal, se a comuna não cobra um determinado tributo, o contribuinte pode entrar com uma ação em nome da comunidade, do município, para cobrar o tributo. Então, ela tem um sentido supletivo. A nossa tem um sentido corretivo. Na verdade, se propõe a ação porque há uma ilegalidade e um prejuízo ao patrimônio público. Mas, como eu disse, para isso, eu preciso de informações. Aí eu coloco o nosso tema de acesso à informação, porque se a cidadania tem um instrumento judiciário importante, a ação popular, a sua propositura, exige a comprovação, junto com a petição inicial, como está na lei, da condição de cidadão, que é, na prática, comprovado mediante o alistamento eleitoral. Tem que juntar cópia do título de eleitor. Senão, o juiz vai mandar completar a documentação da inicial, e, se não fizer, vai, eventualmente, abrir vista para o Ministério Público, para ver se ele quer prosseguir na ação, ou, no limite, extingui-la, por falta de um documento importante, junto com a petição inicial. Porque é uma ação proposta, o autor popular é o cidadão, aquele que tem o alistamento eleitoral e está no gozo dos direitos políticos. Não é qualquer pessoa, portanto, que pode propor a ação popular. Eu dizia, a conexão com o tema do acesso à informações é exatamente isso. Quer dizer, se, naquela época, já havia um instrumento judicial, a grande dificuldade operacional é o acesso à informações. Quer dizer, então, eu me lembro que, uma certa época, conversando com alguns colegas, dizia assim, poxa, a gente precisava criar aí uma sociedade civil. Depois isso ocorreu, de fato, surgiram várias entidades de defesa da cidadania. Hoje nós temos entidades de defesa do consumidor, mas é um aspecto específico das relações de consumo. Mas temos também entidades, associações, de nível municipal, de nível estadual, de nível nacional, que pretendem, na verdade, defender a probidade da administração, a lisura, a correção, o combate à corrupção, etc. Ora, na medida em que eu não tenho um acesso a informações organizadas, eu tenho dificuldade nesse campo, eu desconfio que alguma coisa é errada, mas eu não posso entrar com uma ação judicial porque eu desconfio de alguma coisa. Então, é condição fundamental para que esse instrumento, que já existe, já é vetuspo entre nós, tem mais de, tem hoje 50 anos, a lei da ação popular, praticamente 50 anos, esse instrumento consagrado, ele ficava um tanto inerte, nós não tínhamos ali um uso desse instrumento mais eficaz, inclusive. É de se notar que ele, frequentemente, aí a experiência que eu tenho do outro lado do balcão, como se diz, porque aí como procurador do Estado, em que nós somos, o Estado, muitas vezes, ele é réu, ele é citado, na verdade, não é réu, ele é citado para se posicionar nessas ações. Ele pode se abster de qualquer coisa, então não toma nenhuma posição, aguarda o resultado, ele pode atuar do lado do autor popular, ele pode entrar do lado do autor, portanto, a própria entidade que está sendo corrigida, vamos dizer assim, não, de fato, houve um problema e me interessa apurar isso, etc. Como pode defender, dizer, não, não há nada de errado, o ato é legal, não causou prejuízo nenhum e representa uma determinada política pública, e vai defender o ato. Então, eu percebi o seguinte, durante muito tempo a ação popular era restrita à oposição política. Então, por exemplo, o Brasil viveu um período das chamadas privatizações, isso na área federal, depois na área estadual. Era um número muito grande, talvez mais da metade das nossas ações populares, aqui no Estado de São Paulo, eram ações propostas por deliberações do Conselho Estadual de Desestatização, porque resolvia, sei lá, alienar o controle acionário de uma empresa qualquer. E aí, os deputados, normalmente, isso não é proibido, como pessoas físicas, aí fora do seu mandato parlamentar, mas enquanto cidadão, entravam com ações populares questionando, quer dizer, na verdade, é o questionamento da política pública de desestatização, que, é claro, sempre é polêmica, quem tem uma visão mais estatizante é contra, quem tem uma visão mais liberal é a favor, enfim. E há quem não tenha nenhuma nem outra, mas defenda pragmaticamente certas privatizações, por questão de necessidade financeira, etc., do Estado. Isso parece que começa a mudar, ou pelo menos se pode antever alguma mudança, no momento que as pessoas têm acesso a informações em geral. Quer dizer, se eu entro em um site de uma entidade pública, vou lá, verifico determinados contratos, só que, mas isso aqui está errado, peço esclarecimentos, tal, aquilo vem, e entendo que houve ali uma ilegalidade, por exemplo, numa dispensa de licitação, numa contratação direta, eu tenho os instrumentos para propor uma ação desse tipo. E aí fora de uma ideia de contestação de uma política pública, por razões ideológicas ou partidárias, mas simplesmente pelo controle da probidade administrativa, eu quero que as coisas sejam feitas corretamente, não estou questionando a política pública, mas eu quero que faça o que escolher fazer, mas faça dentro da lei, faça corretamente, sem desperdício de recursos, sem corrupção, enfim, de forma correta. Isto necessita de instrumentos, como foi no caso do Brasil, a Lei de Acesso a Informações. Bem, a Constituição de 88, preocupada com esse tema, tratou do assunto, especificamente aqui, o artigo 5º, aliás, a própria Lei de Acesso a Informações, ela é didática, porque se vocês forem compulsá-la, a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, ela faz na sua emenda, referência ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Esse dispositivo diz o seguinte, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas, no prazo da lei, a lei que tem que fixar, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, estabeleceu a Constituição, de forma pioneira no nosso constitucionalismo, um direito de acesso à informação. É verdade que nós tínhamos no Brasil já o direito constitucional pretérito, o direito de acesso a certidões, ou direito de certidão. Mas a certidão é um instrumento que tem uma finalidade um pouco mais restrita, porque eu uso quando eu tenho que defender um direito, eu quero, especialmente na defesa de direitos, eu preciso de uma certidão para poder fazer valer o meu direito em juízo. Então, isso era algo, um funcionário, por exemplo, que vai entrar com uma ação contra o Estado, ele pede lá uma certidão, para dizer, olha, eu quero que me diga como é que está a minha contagem de tempo, porque eu acho que está errada, então eu vou entrar com a ação. Então, é uma outra coisa, é um instrumento para poder entrar com ações de interesse pessoal, normalmente. É certo que existe o direito de petição também, isso é um direito oitocentista, ele acompanha a democracia desde os seus primórdios, mas também não tem uma regulamentação específica, e direito de petição significa enviar sugestões, não é propriamente o acesso à informação. A Constituição de 1988 trouxe, é verdade, mais um instrumento judicial nesse campo, porque a UAB é as data, mas foi voltado, principalmente, à correção de informações, registros incorretos em bancos e dados. Algo que certamente inspirou o constituinte pensando no regime militar, mas, na medida em que a democracia se implantou, do ponto de vista do poder público, propriamente, isso ficou um pouco defasado, porque, na verdade, já aquelas anotações sigilosas de participação política, de atividade política, não existiam mais. passou a ser usado muito nas relações de consumo. Então, o consumidor, que tem lá um registro no Serasa, nessas entidades de proteção ao crédito, que está errado, se, eventualmente, não tiver acesso a isso, ou não conseguir corrigir, teria esse instrumento. Tanto isso é verdade, que esse instrumento já nasceu um pouco, de certa maneira, ultrapassado, que não tem sido muito usado. Mas há uma lei que dispõe sobre isso, etc. A meu ver, a Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527, ela é muito mais importante do que o próprio habeas data, na medida em que dá um direito de acesso a informações na via administrativa e força, obriga a administração a se estruturar para fornecer essa informação. Porque, na medida em que eu tenho um direito, mas não tenho um instrumento, um procedimento, mais uma vez, instituições adequadas, esse direito fica apenas no plano teórico. Então, a lei exige que o poder público se estruture dessa forma. Em São Paulo, foi editado um decreto sobre isso, nós não fizemos uma lei, consideramos que bastava a legislação federal, que se aplicava em boa parte aos estados e municípios, não integralmente, mas em boa parte, e bastaria uma regulamentação exatamente para estabelecer quais são os órgãos competentes para receber o pedido, para processar o pedido, quais são os órgãos recursosais competentes. E aqui em São Paulo, então, no Estado de São Paulo, é o Decreto Estadual 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal 12.527. Só para apontar um pouco os bastidores, quando a gente propôs aqui a regulamentação, eu fiquei em dissesse assim, mas o Estado vai regulamentar uma lei federal? Como se isso fosse uma heresia jurídica. Outro preconceito. Na verdade, regulamento é uma ordem que o chefe da administração dá para os seus subordinados de executarem a legislação de um determinado modo. Então, eu posso, inclusive, editar, eventualmente, um regulamento, por mais que na área do direito se provoque algumas incompreensões, posso editar um regulamento regulamentando a Constituição Federal em algum aspecto que não precise de lei de intermediação e que o Estado tenha que aplicar. Na verdade, o governador, aliás, isso existe aqui no Estado de São Paulo, posso dar exemplos até. Por exemplo, em matéria de veto. Quando o governador tem um veto derrubado, automaticamente, o órgão de acompanhamento do processo legislativo aciona a Procuradoria Geral do Estado para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso é uma matéria, objeto de um decreto estadual que regulamenta esse procedimento. E, portanto, eu estou regulamentando diretamente a Constituição, porque não há legislação específica sobre isso. Então, nesse caso, é regulamento mesmo para estabelecer, não direitos e obrigações, mais procedimentos, órgãos competentes. Em São Paulo, então, se estabeleceu essa estrutura a partir, enfim, dos nossos... como é que chama aqui? SICs, que são os nossos serviços de informação ao cidadão. Serviços de informações ao cidadão que estão previstos aqui nesse decreto que eu mencionei. E aí tem todo um procedimento recursal que envolve, essencialmente, hoje, a ouvidoria geral do Estado, que tem a incumbência atualmente de examinar os recursos e há a previsão, enfim, eventualmente, de acesso a uma comissão estadual que ainda, salvo melhor juízo, não foi constituída, não é isso? Já foi? Foi agora. Então, essa comissão pode também servir de instância última. Mas o que eu quis salientar aqui é que há um íter procedimental que começa nesses serviços de informação que todas as secretarias de Estado, inclusive a Procuradoria Geral, tem. E quando nós começamos a trabalhar concretamente com isso, surgiram, então, algumas dúvidas. Agora eu vou um pouco mencionar, porque depois nós vamos ter a oportunidade do debate, certamente perguntas podem ser formuladas. Eu quis mencionar aqui a conexão teórica desse assunto, a base constitucional, além desse dispositivo, a própria lei didática nesse aspecto, ela menciona um outro artigo que fundamenta o direito de acesso à informação, que é o artigo 37 da Constituição, aquele mesmo que trata dos princípios gerais da administração pública, ele tem aqui um parágrafo terceiro desse dispositivo, e que tem dois incisos, esse parágrafo diz o seguinte, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando, especialmente, o inciso segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observados o disposto dos artigos 5º, 10 e 33. 33 é o outro dispositivo do direito geral a informações, e o 10 é a questão da intimidade, da preservação da intimidade e vida privada. Embora o artigo, o inciso 33, se falasse só na restrição de acesso por conta de informações sigilosas, por questões de segurança, basicamente, também há restrições possíveis em razão da preservação da intimidade e da vida privada. Imaginem, se nós vamos, por exemplo, se discutiu muito há um tempo atrás, logo que entrou em vigor, o que a imprensa queria mesmo saber, a primeira coisa, era quanto ganham os servidores. O resto é detalhe, mas eles queriam saber quanto ganham os servidores. Então, entravam os pedidos, etc. E aí, pessoalmente, acho que não só, tradicionalmente a administração publicava assim, cargo de, vamos imaginar, procurador do Estado, o vencimento, ganha tanto, etc. E isso era publicado. A legislação, que você pediu uma informação, vinha assim, consulte a lei número tal, lá está a remuneração. Mas não quero saber isso, eu quero saber quanto ganha o procurador, todos, fulano, ciclano e tal. Porque pode haver benefícios, no fundo, a explicação, que é bastante plausível, eu quero saber se há benefícios que estão sendo pagos irregularmente. É isso que eu quero saber. Então, tem que vir uma informação. Eu dizia, bom, do ponto de vista do recebimento, não vejo restrição nenhuma possível, não há intimidade ou coisa parecida. É um agente público, é remunerado pelo erário. Não tem porquê. Agora, nas despesas, se eu quero saber a remuneração líquida, aí o problema muda um pouco. Porque há pessoas, por exemplo, que têm implantada no seu demonstrativo verbas alimentares, por exemplo, pensão alimentícia. Eu não vou divulgar, então, para quem quiser saber, olha, esse aqui ele tem, ele paga pensão para três filhos, assim, assim, assim. Isso já é um outro aspecto. Então, tem que ser divulgada a informação. Eu posso divulgar que, feitas as deduções, o valor líquido é tanto. E posso até dizer genericamente que ali está imposto de renda, isso, aquilo, mais ou menos, de forma genérica, o que é deduzido e outras questões de caráter pessoal. Eventualmente, pode ser contribuição a uma entidade, também ninguém tem nada a ver com isso, que eu autorizo doações que eu possa fazer por esse instrumento, eventualmente, etc. Então, essas questões começaram a surgir. Outra questão que, outras questões que surgiram, isso é importante, porque nós falamos em acesso a informações, as pessoas, às vezes, acham que, com base nessa lei, a administração pública é obrigada a produzir informações, a elaborar informações. Então, eu entro com pedido, dizendo assim, olha, eu gostaria de saber, por exemplo, ontem foi julgado, com isso na cabeça, eu vou mencionar, como foi julgado, terminado o julgamento da chamada PEC dos Precatórios, a Emenda dos Precatórios, que era a PEC, não, a Emenda Constitucional 62, o Supremo declarou em Constitucional e ontem fez a modulação temporal dessa decisão e terminou o julgamento. Então, à noite, a imprensa, vocês podem ver que os jornais já estampavam manchetes hoje, então a imprensa estava atrás de todo mundo querendo saber. Então, alguém diz assim, bom, eu vou entrar com o pedido, então, de informação. Eu quero saber em quantos anos o Estado vai terminar de pagar os seus precatórios. Bom, acontece o seguinte, ninguém tem essa informação em nenhum banco de dados. O julgamento acabou ontem, lógico que vão ser feitas as projeções. Se algum estudo oficial, algum documento, foi produzido nessa linha e constado os registros, vamos imaginar que a Procuradoria do Estado tenha lá um relatório sobre isso, eu posso dar cópia do relatório. Agora, se não existe, eu não sou obrigado a produzir com base na lei de acesso a informações, uma informação que não existe. Houve casos, por exemplo, jornalistas que pediram, no nosso caso, nós somos os guardiães da Procuradoria, dos documentos atinentes ao Conselho Estadual de Desestatização. Então, pedia, olha, eu quero saber, alguns dados que pedimos, eu disse assim, olha, isso consta de atas de discussão. Se você quer o acesso à ata, nós damos. A ata é um documento público, está aqui registrado, você vem aqui, tem uma mesa, você pode consultar, se quiser cópia, tira a cópia, paga lá o valor correspondente, xerox, e tal, acabou. Agora, o que não dá é para organizar essas atas de maneira que você estabelece um critério qualquer. Isso eu estou sendo obrigado a produzir informação, não a fornecer as informações que eu tenho. Então, essa distinção importante tem dado margem, de vez em quando, alguma controvérsia por conta disso. Mas, no mais, não tem havido, ao contrário do que se previa, quando entrou em vigor essa lei, mesmo aqui no Estado de São Paulo, foi um certo burburinho na administração, não é isso, Marilene, que o pessoal dizia, olha, isso aqui vai infernizar a vida de todo mundo, vocês não vão conseguir a Procuradoria, Nossa Senhora, vai ter centenas, milhares de processos, tanto na esfera administrativa, o litígio aqui, quanto na esfera judiciária. Nada disso aconteceu, na verdade. Nada disso aconteceu, os pedidos vieram em maior quantidade no começo, depois entrou na normalidade, vem, são atendidos, às vezes há alguma reclamação de prazo, mas há prazo fixado nessa regulamentação, normalmente se atende em 20 dias, enfim, são prazos razoáveis, prazos recursais, etc. E tanto isso tem funcionado bem que não tem sido o destaque, a própria mídia, que é frequente usuária desse sistema, não tem reclamado muito. Agora, as incompreensões estão nesse plano que eu estou dando aqui, às vezes nós temos que tutelar, até por força da Constituição, a segurança, claro, algumas informações do ponto de vista da Secretaria de Segurança têm esse caráter, e, evidentemente, a questão da intimidade em algumas situações. Então, as incompreensões estão nesse campo, e essa distinção entre fornecerem informações disponíveis e produzir informações, aí é uma outra história, o poder público está obrigado a produzir informações que ele não tem, ele é obrigado a fornecer as informações que ele tem. Agora, interessante também, aqui para vir a estabelecer uma conclusão, acho que estou aí com o tempo, não é isso, esgotado, já cheguei ao final, me perdoem aí algum excesso, mas é só para dizer o seguinte, que outra coisa muito interessante é a obrigação que está na lei federal, acho que salvo o melhor juízo se foi reproduzido no decreto também, que é no sentido dos próprios órgãos públicos se adiantarem e apresentarem, especialmente nos sites dos órgãos públicos, hoje todo mundo usa os sites para divulgar as informações básicas, conter as informações básicas sobre os seus contratos, sobre as atribuições do órgão, aquilo que fazem. como Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, estou falando para ele aqui, que é meu colega na Procuradoria, nós mesmos no nosso site estávamos totalmente, estamos desatualizados contra esse aspecto, eu determinei agora recentemente então que se constituísse um grupo de trabalho para fazer uma reformulação completa e adequação e é o que os órgãos públicos estão fazendo à lei de acesso a informações, não que lá não tem e não haja informações, mas é a ideia de tornar mais fácil o acesso de maneira mais direta, estabelecendo algumas coisas que não constam aqui, por exemplo, nós normalmente remetemos na questão de contratos ao sistema de informação, ou se afem do Estado, mas na verdade não é isso que a lei diz, ela quer que isso seja estabelecido para cada órgão e os órgãos acham que como tem um sistema geral, financeiro, vamos consultar lá o sistema da Secretaria da Fazenda, mas a obrigação legal não é essa, é cada um ter as suas informações, o que facilita para aquele que quer verificar alguma irregularidade ou mesmo quer conhecer quais são as compras feitas por um órgão, se torna mais fácil, então nós estamos procurando fazer essas adequações. De qualquer maneira, eu acho que houve um avanço, ainda que haja esses problemas operacionais, ainda que vão melhorar com o tempo, porque tudo isso também envolve despesa pública para ser feita, acho que hoje há uma compreensão geral de que a lei foi extremamente positiva, bem-vinda, e é a partir dela que nós vamos, de fato, pensar num país sem corrupção, porque aí seria o país de Rousseau, Rousseau dizia que a democracia é uma sociedade tão perfeita que convém aos anjos e não aos homens, então nós queremos uma sociedade de homens, não tão perfeitos assim, em que possa haver corrupção, mas que ela seja punida, combatida e descoberta a tempo, especialmente é isso que nós queremos. A lei de acesso a informações vem nesse sentido e nesse ponto acho um instrumento fundamental que seja mais conhecido a partir de simpósios como esse e especialmente mais utilizado, nós estaremos indo no bom caminho de uma sociedade democrática, de uma sociedade livre, transparente, em que as pessoas tenham seus direitos fundamentais atendidos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Elival e passo a palavra para o doutor Levi para a sua explanação. Bom dia a todos, já quase boa tarde. agradeço ao convite que foi formulado para estar aqui presente na data de hoje. Cumprimentar o professor Elival pela grande palestra sobre o tema. Fiquei muito contente que boa parte daquilo que eu ia falar o professor Elival já conseguiu arrematar. Eu confesso que eu vou ficar mais à vontade, vou pedir permissão à mesa para falar em pé, até porque eu vou usar um pouco dos slides. Eu atuei durante muitos anos na corrigidoria, questão de controle. o que, de certa forma, vai nos levar à lei de acesso à informação. Imagine vocês o tamanho da máquina pública. Dezenas, centenas de órgãos públicos, agentes públicos, quase um milhão de agentes públicos. A probabilidade de alguma coisa dar errado e, dentre as irregularidades, a probabilidade de ter um ato de corrupção é muito grande. Como evitar isso daí? Justamente através do controle. Existem vários tipos de controle. Controle interno, aquele fruto da própria hierarquia da administração, onde o chefe verifica o que o subalterno está fazendo, ensinando, fiscalizando, corrigindo, punindo, mas sempre dentro da mesma estrutura hierárquica. Existe o controle externo realizado por um órgão de outro poder, no caso legislativo, no tocante da administração pública via tribunal de contas. O judiciário também controlando através das ações públicas populares que, de certa forma, também desemocam. Só que mesmo com o controle interno funcionando, mesmo com o controle externo funcionando, ainda existem atos de corrupção. Ainda é pouco. O que fazer para fiscalizar ainda mais? E é aí que entra o controle social. O controle que cada um de nós pode fazer dentro da máquina pública para que as irregularidades não corram. Controle social, nosso direito e nosso dever de fiscalizar a gestão pública, do executivo, do legislativo e todas as organizações públicas. Não é só a fiscalização do executivo. Pense no seguinte, onde tem um centavo público, nós temos o direito de saber o que acontece ali dentro, já que pertence à sociedade. Então, é lógico, a máquina maior está dentro do executivo, mas isso não exclui a fiscalização também em relação aos demais poderes. E tudo isso gira em torno justamente dessa participação. Não adianta só o controle interno trabalhar de um lado, o controle externo de outro e o controle social. Há que ter uma sinergia nessa fiscalização. Ali nessa imagem, justamente os engravatados, digamos assim, a máquina pública juntamente com a sociedade tem que ter esse controle, principalmente o controle interno com o controle social. De um certo modo, eu apaguei isso daqui. Eles vão me socorrer ali. Nós temos que o controle social, ele alimenta o controle interno fazendo denúncias, fazendo reclamações, justamente alertando a administração sobre alguns pontos que, porventura, a administração não está verificando. Por outro lado, o controle interno, ele tem que disponibilizar para a sociedade os meios e os instrumentos necessários para que a sociedade possa ver o que está acontecendo e fazer essas denúncias. Há que ter esse jogo, há que ter essa sinergia no tratamento do controle. E tudo isso gira em torno de informação. O que seria informação? Se entra muito no método, no conceito de informação, temos que ter o seguinte, tudo aquilo que nos tem valor, nós temos a preocupação de guardar, dizê-lo. Ninguém sai com a carteira na mão, com a bolsa na mão, atravessando a Praça da Sé com a mão para cima. Mulherada anda lá com a bolsa na frente, guardando. Nossos documentos em casa, passaporte está guardado, separado, certeira de casamento está guardado, separado. Aquilo que nos tem valor, nós guardamos. é da natureza humana isso. E essa mesma natureza humana acaba sendo levada para o serviço público. Por quê? Porque os cargos públicos são ocupados por seres humanos. Então, o agente público, ele também tem a preocupação de dizer que ele guarda, mais preocupante agora, porque ele está guardando coisa que não é dele, mas sim da sociedade. Isso é muito bom. Só que em dados momentos, ele ultrapassa uma linha e passa a se apoderar dessa informação como se fosse dele. Informação é conhecimento, conhecimento é poder. E, a partir daí, ele esquece quem é o verdadeiro dono daquela informação que é a sociedade. E acaba colocando obstáculos. Eu lembro bem de uma reunião que teve do Conselho da Transparência, onde qual era, como que o poder público recebia uma pessoa que em busca desse resgate da informação. Um aviso lá. Crime de desacato. Cuidado com o que você vai falar com o funcionário público, porque, se não, ele pode interpretar isso como desacato, se vai ser preso. Dessa, isso é a forma de receber alguém que foi resgatar uma informação. Então, uma das primeiras deliberações do Conselho da Transparência foi justamente determinar a exclusão desse alerta de todas as partições públicas e estatuais. Isso não é a forma de receber um cidadão que vem em busca de informação. Pois bem, a informação que até então deveria ser pública acabava sendo sigilosa. Para se resgatar uma informação da administração isso era muito difícil. E, geralmente, quando ia se buscar uma informação, vinha a pergunta o que você vai fazer com essa informação? Quais os motivos? Quais são suas intenções? Como coisa que, quando nós vamos sacar nosso dinheiro do banco, imagine se o caixa perguntasse para nós o que você vai fazer com o seu dinheiro? Onde você vai gastar? O que você pretende usar isso daí? Alguém, quando vem buscar uma informação da administração pública, é como nós vamos resgatar o nosso dinheiro. A menos que estejamos num cheque especial e vamos ter que conversar com o gerente, a tendência é que temos direito a esse acesso. E para passar essa ideia de que a informação é sigilosa para o que ela realmente tem que ser que a informação pública é uma coisa difícil. Tem que romper com essa cultura do sigilo e passar, efetivamente, para a informação pública. Isso é fácil? Não é. Não é. Se não foi por bem, então vai ter que ser na marra. Minha mãe já dizia, se não por amor, pela dor. Então, a lei de acesso, uma das coisas que ela estabelece é como regra a publicidade, excepcionalmente a exceção, seria o sigilo. Então, aquelas informações que outrora eram só tiras como sigilosas, com base na transparência, necessariamente, elas acabam migrando para a publicidade, passando a ser justamente a regra. Não se pergunta mais o que você vai fazer com essa informação. Não, a lei já excluiu até isso. O pedido pode ser feito independentemente da motivação. Pouco importa o que você vai fazer com o dinheiro que você vai sacar do banco. Se você vai pagar uma conta, fazer uma doação, ou comprar droga, isso é problema seu. O caixa do banco não tem nada a ver com isso. O que o cidadão vai fazer com aquela informação que lhe pertence, a ele diz respeito. Pelos excessos, responderá, obviamente. Agora, não poderá ser restrito justamente esse acesso. Levir isso a uma coisa nossa de brasileiro que surgiu agora? Não, estamos até com um pouquinho de atraso. O primeiro país com a ideia de divulgar aquilo que se passa dentro da máquina em termos de legislação, Suécia, 1766. Nós aqui recém esquartejamos Tiradentes em 62 e a Suécia já estava pensando em transparência. Na América do Sul, Colômbia, 1888. Nós aqui preocupados com a libertação dos escravos e a Colômbia já preocupada com transparência, acesso à informação. Estados Unidos, 1966, a mais recente, uma lei muito boa. Uma das melhores é a do México, em 2002. O México tem um sistema interessante porque, juntamente com a lei de acesso à informação, ele trouxe também a lei do tratamento das informações pessoais, que, em alguns momentos, entra um certo conflito aqui no Brasil, porque nós só temos a lei de acesso à informação. A lei do tratamento das informações pessoais, temos dois ou três projetos em andamento em Brasília, ainda não saíram, mas daí deve facilitar um pouquinho mais a compreensão. No Brasil, o mais recente ato, digamos assim, temos em posição, Constituição, artigo 5º, inciso 33, então é considerado também um direito e garantia fundamental. Como já mencionou o professor Lival, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações e seu interesse particular, interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pois bem, o direito está previsto aí, mas como eu iria exercer esse direito? Infelizmente, a Constituição nossa, de 88, Constituição cidadã, para que ela fosse inteirinha, completada, com todos os termos da lei, na forma da lei, lei regulará, eram mais de 200 decretos, 200 leis que deveriam ser feitas. Considerando a qualidade do nosso legislativo, no nosso caso, a lei de acesso à informação levou 23 anos para ser ditada. E o que deveria ser regularizado principalmente? Porque a Constituição, ela fala no prazo da lei. Antes disso, os pedidos eram feitos? Eram. Eram respondidos em que prazo? Não se respondia, se perdia os pedidos, ter que ficar reiterando o pedido. E o caminho da reiteração era o mesmo, a perdição. Sobre perda de responsabilidade. Quais as penas aplicáveis àqueles que, porventura, descumprissem ou violassem esse direito? Não se tinha. E o sigilo, que a própria lei também, a Constituição, já deixou claro, existem informações que não terão esse acesso. Mas quais informações serão essas? Então, realmente, necessitava de uma legislação que viesse a regularizar. Para isso, veio, então, a lei, 12.527, 18 de novembro de 2011, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, mesma data do nosso decreto, 52.052, e do decreto federal, que trata, no âmbito da administração pública federal, o 7724. O decreto de São Paulo foi bom, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho, que auxiliou na minuta. A preocupação foi, não simplesmente só de você disponibilizar a informação, porque você disponibilizar uma informação que você tem, fica fácil. E quando você não tem essa informação? São Paulo, se saiu muito bem na lei de acesso, pelo seguinte, já havia uma cultura de gestão documental, há anos desenvolvida. Aqui, no caso, de Estado de São Paulo, nós temos um arquivo público que desenvolve o trabalho nessa área. Então, você já tinha todo um tratamento que também foi colocado no decreto. Toda a primeira parte do decreto trata justamente como tratar o documento para que, ao ser demandado, ele possa ser prontamente disponibilizado. Então, nesse sentido, o nosso decreto acabou sendo até servindo de espelho para outros regramentos que foram feitos pelo Estado, e por outros Estados. E acabou deixando assim a máquina pública. Como se fosse uma verdadeira casa de vidro, um verdadeiro Big Brother, onde, no momento em que, pelo controle interno, o chefe chega e vê o que está acontecendo dentro das repartições, de certa forma, a lei de acesso à informação faz com que a sociedade passe a ver tudo aquilo que está acontecendo dentro da máquina. Porque só o fato de estar sendo fiscalizado, de saber que tudo aquilo que o agente público está sendo feito poderá ser questionado, ser visto, ser pedido uma informação, muda o comportamento dele. ele passa a atuar de uma forma mais pronta, de uma forma mais correta. Não só sendo correto, mas demonstrando ser correto. Isso é importante. No caso do Estado de São Paulo, transparência ativa, temos nossos portais, a própria lei já estabelece em alguns momentos, lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 131, ou a própria lei de acesso à informação, alguns itens que necessariamente têm que ir por portais. Contas públicas, organograma, principais funções, informações úteis. Mas isso não impede que cada ente da federação, cada órgão público, coloque outras informações que sejam do seu interesse também. Então, tem municípios, por exemplo, teve um que eu fui verificar, tem um caixãozinho de defunto no portal do município. E eu cliquei ali para ver o que era. Um município com 2.500 habitantes, onde, se ele cair dos 2.499, reduz a verba que ele recebe, saber se morreu ou não uma pessoa é importante para aquela cidade. Então, eles entenderam, por bem, colocar essa informação no portal. Em outros, que tem muita região agropecuária, previsão do tempo durante todo o período de semana, de mês, porque é importante. Então, por mais que nós técnicos possamos tentar imaginar tudo aquilo que é interesse para a sociedade, muitas vezes, a sociedade quer outras informações. Às vezes, aquilo que ela busca não está nos portais. O principal controle de qualidade dos portais não é feito por nós, mas sim pela sociedade. E aquilo que não está no portal, o que acontece? Então, existe aquela sintonia fina. Aí nós vamos para o SIC, Serviço de Informações ao Cidadão. No caso do Estado de São Paulo, sic.sp.gov.br, onde ali você faz um pedido para qualquer repartição pública do Estado de São Paulo, mesmo a administração indireta, também está ali. São mais de 200 SICs disponíveis que você faz um pedido. Esse sistema, ele gerencia os pedidos à contagem de prazo. se, uma vez estourado o prazo, se a informação não foi dada, é disparado um alarme para o interessado, olha, o prazo que tinha, a administração esgotou, quer entrar com recurso. Existe todo esse controle. Os recursos são interpostos também pelo sistema. Você pode acompanhar todo o andamento. Existe o histórico, porque você sabe exatamente os horários que quem acessou, quem entrou, por que não respondeu. Então, o sistema aqui funciona bem. Com isso, será possível, então, pegarmos a máquina pública e saber o que acontece ali dentro. A lei de acesso à informação foi uma surpresa muito boa até para nós mesmos da máquina, que muitas vezes conhecíamos o que se passava na sala do lado ou na mesa do lado. Se nós já tínhamos essa preocupação, essa, aspas, falha de não conhecer a estrutura, o que dirá a sociedade que muitas vezes tinha que pedir uma informação e não sabia onde, que ficava percorrendo por várias repartições, por vários locais para tentar achar uma informação e ninguém sabia ao certo. Hoje, pelo pedido pelo SIC, por exemplo, se não for daquele órgão, já é redirecionado pelo próprio sistema para ir para o órgão correto e o interessado recebe um comunicado que foi redirecionado. Tudo isso sempre respeitando o prazo. E pode ser que chegue na informação, tanto buscada, só que aí tem um problema. Essa informação está sigilada. O que seria essa informação sigilada? Já que a própria Constituição estabeleceu essa possibilidade. E aí, se fazer esse exercício, puxa vida, sigilo, alguma coisa que vá obstar o exercício de um direito fundamental previsto na Constituição, não pode ser qualquer coisa. Tem que ter uma certa lógica para se estabelecer esse sigilo. Então, o primeiro dispositivo que nós vamos colocar, antes de entrar bem no sigilo, nem vou entrar tanto nessa parte, já que o professor Lival já entrou, a questão da informação disponível, que eu não sou obrigado a parar a máquina, o seu funcionamento, para atender um pedido de acesso. Vamos imaginar que alguém, por curiosidade, entrasse com um pedido de acesso, já que dizem que todo comerciante é ladrão. Então, gostaria de saber, dos 250 mil presos recolhidos nas cadeias do Estado de São Paulo, quantos que já tiveram comércio? Pode ser que alguém tenha uma curiosidade dessa, um jornalista. provavelmente a SAP não tenha essa informação. Será que a SAP vai ter que parar o que ela está fazendo e perguntar para cada um dos presos se algum dia ele já teve comércio, se foi regulamentado, se não foi, se era firme individual? Não. Diante de uma demanda nesse sentido, a resposta seria simples, não se tem essa informação. Eventualmente, essa questão vai ser colocada no censo penitenciado, se realizada daqui a cinco anos, dependendo do estudo. Mas essa informação não tem hoje. Então, a informação disponível, eu não tenho que trabalhar essa informação. Eu consigo tirar uma fotografia minha hoje. Não consigo agora tirar uma fotografia minha de cinco anos atrás. Posso até mostrar uma que eu tirei lá atrás. Mas hoje, eu tirei uma lá de trás, não. Muito menos como eu vou estar amanhã. Porque eu nem posso estar aqui amanhã. Então, a lei de acesso à informação, ela estabelece justamente aquilo que está disponível nesse momento. Sendo desnecessário eu trabalhar essa informação, muito menos tabular essa informação, fazer aquele trabalho de pesquisa. informação sigilosa. Como que nós vamos identificar que uma informação é sigilosa? Praticamente, imaginem três lentes, que se nós conseguimos tirar essas três lentes, que são justamente os obstáculos, nós vamos ter, então, a informação como sendo pública. Uma delas seria o sigilo legal, que a própria lei veio estabelecer as hipóteses de sigilo, a gente vai ver rapidinho. As informações de caráter pessoal e aquelas que são classificadas pela autoridade. uma brecha que a lei estabeleceu para ser possível alguns graus de sigilo. No tocante ao sigilo legal, o artigo 22 deixou claro. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. O que significa isso? A lei não veio, ela, por si só, revogando todo o sigilo que já existia. Pelo contrário, por esse dispositivo, ela colocou, olha, onde o legislador já estabeleceu o sigilo, sigilado está e está respeitado. Isso assegura o quê? Então, a primeira análise do pedido de acesso. Se, porventura, aquela informação buscada já tem algum dispositivo legal estabelecendo o sigilo, terá que ser negado o acesso. Não pela vontade do administrador, mas pela vontade da lei que estabeleceu esse sigilo e o administrador tem que respeitar. Exemplos disso nós vamos encontrar, por exemplo, sigilo bancário. eu quero o extrato daquela conta corrente do governador. Está protegido. Eu quero um e-mail de todas as correspondências de tal secretário, de tal servidor, sigilo telegráfico, telefônico. Eu quero ter acesso a um processo judicial, separação de Tarcísio Almeida com Glória Menezes. Sei lá se estão separados. Existe o processo, só que eu não posso ter acesso por conta das restrições. Então, diante de um pedido de acesso, a primeira análise que é feita é existe algum dispositivo legal estabelecendo sigilo? Se sim, considere-se negado o pedido com base em tal dispositivo. Não estou contente. Pense bem na hora de votar, vote em um deputado que você conheça, que faça uma proposta de lei, que altere a lei. Aí, então, esse é o seu caminho. Segunda hipótese, informação pessoal. Puxa vida, será que toda informação pessoal é sigilosa? No primeiro momento, essa ideia é que passa. Meu nome é Levide Mela. Informação pessoal, muito minha. É público isso. Número do meu RG. 15, 502, 305, dígito 6. Todos os meus atos de nomeação, designação e tal, estão lá no diário oficial. É público. Que eu estou aqui, nesse momento, falando uma palestra. É público. Só isso já nos coloca na seguinte situação, uma conclusão que podemos tirar. Nem toda informação pessoal é sigilosa. Existem informações pessoais que são, sim, públicas. Bom, Levi, quando, então, que eu vou fazer essa diferença? Como que eu vou delimitar uma e outra? A própria Constituição traz isso. Informação pessoal, pela lei, aquela relacionada à pessoa natural, identificável ou identificada. Artigo 5º, 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, as informações cuja divulgação possa implicar em violação a esses direitos, essas, sim, são consideradas sigilosas e não podem, então, ser divulgadas. Como que é feito esse exercício? Pensem o seguinte, nós temos a nossa vida pública, onde nós estamos, como nos vestimos, onde trabalhamos, como circulamos, só que nós temos nossa vida privada. Aquilo que acontece da porta da minha casa para dentro. Só vai saber quem eu deixar, meus familiares, meus amigos, meus parentes. Existe um ciclo menor ainda, que é da intimidade. Como que eu pago minhas contas em casa, horário que eu faço minhas refeições, minhas orações e tal. Só diz respeito a eu, minha mulher, meus filhos. Existe um ciclo menor ainda, que é o segredo. A senha do Facebook. Aquela cadernetinha preta que toda mulher e esposa tem dentro da bolsa que homem nenhum ousa chegar perto. Então, aquilo diz respeito ao segredo. Eu posso abrir mão da informação, porque eu não posso ser mão, essa informação ser invadida. Número do meu celular. Operadora nenhuma vai fornecer. E se eu quiser, eu não forneço para ninguém. Mas se eu quiser, eu posso fornecer para os meus filhos, para minha esposa, para os meus parentes, meus amigos, ou posso colocar no meu cartão de visita e tornar público. Eu abro mão da publicidade. O que não pode é a minha privacidade ser invadida. E nós, infelizmente, não tomamos conta das nossas informações pessoais. Número de CPF, por exemplo, a receita não fornece. Ela pode, no máximo, validar um CPF que você coloca ali no site para saber se é válido ou não. Mas não dizem quem é. Que cuidado que nós temos com o CPF nosso? A gente vai almoçar. Nota fiscal, doutor? Sim, sim, sim. 047. Você grita para todo mundo no restaurante saber seu CPF. Você vai no shopping, coisa parecida, preenche um cupom de alguma coisa para ganhar um carro, que nunca havia alguém que tenha ganhado aqueles carros. Ali você coloca nome, endereço, e-mail, CPF, RG, opção sexual, tudo que tem direito. Vocês sabem de alguma cerimônia de destruição daquele balaio de coisa? Ou aquele balaio de coisas são vendidas depois, é um tal de documento clonado, cartão clonado? Nós não temos o devido cuidado com as nossas informações. Nosso próprio cartão de crédito. Ah, ninguém vai clonar meu cartão. Basta você usar um cartão que qualquer atendente de cartão de crédito já vai ter o número, pelo próprio ticketzinho, e até pelo manusear o cartão, atrás está o código de segurança, que é o que eu preciso para fazer compras pela internet. Recomendação, passa o esmaltezinho ali no código de segurança, apaga o código de segurança e decore. É a mesma coisa que andar com o cartão com a senha, grudada, senha. Só aposentado que faz isso. Além, a terceira opção, então, a classificação pela autoridade. Seria muito difícil para que o legislador elencasse todas as informações que efetivamente teriam sigilo ou não, porque poderia praticar algumas injustiças. Vamos imaginar uma informação simples na administração pública, uma escala de serviço. Na área da saúde, quero levar meu filho ao médico. Se eu sei que o pediatra dele é fulano de tal, se eu pudesse entrar na internet e já saber o dia que esse pediatra estará de plantão, fica muito mais fácil eu levar já no dia dele. Facilitaria a minha vida. Agora, essa mesma escala de plantão se fosse na Secretaria da Administração Penitenciária. para que eu soubesse onde que cada gente vai trabalhar, quem que vai escoltar preso hoje, aí complica. Então, se eu colocasse, se a lei viesse e eu colocasse escala de serviço é pública, quebra as pernas na área da segurança. Ah, não, então é sigilosa. Vai dificultar na área da saúde. O que a lei permitiu, então? Que cada órgão público possa classificar uma informação como sigilosa. Existe um procedimento rígido, raríssimas exceções, onde você pode, o órgão público pode fazer isso, classificando as informações como reservada, secreta, ou ultrasecreta, pelo prazo de até 5, 15 ou 25 anos. Para isso, tem um procedimento. As hipóteses são bem restritas. Estão no artigo 23. São oito hipóteses. São consideradas imprescindíveis da segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação. as informações cuja divulgação possam e vem um elenco. Geralmente ligados à segurança pública, à saúde pública, que realmente necessitam ser sigiladas. Para isso, existem as tabelas de classificação, necessariamente têm que ser publicadas no diário oficial. Então, geralmente, os sites já aparecem as informações que são, eventualmente, de acesso restrito. A informação, ela traz conhecimento. E tudo aquilo que traz conhecimento, às vezes, dá luz e o pessoal às vezes não gosta. Como bem disse, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, já dizia Platão. Temos que fazer essa lei, aspas, pegar. Eu lembro do Código do Consumidor quando entrou em vigor, em 1990, muitos questionavam. Isso é código do primeiro mundo. Onde já se viu que vai pegar isso? Prazo de validade em fruta? Jamais. Hoje em dia, uma criança vai comprar, ela já olha ali, não, está vencido, não queda, está ruim. Nem experimentou, mas está ruim pelo fato de que está vencido. Faz parte da nossa cultura já. Lei da transparência, acesso, vai demorar um pouquinho para pegar. Ainda não pegou como deveria, mas, com certeza, a partir do momento em que a sociedade perceber que ela tem esse instrumento de controle social e que esse controle é benéfico para a administração, porque acaba sendo, de certa forma, um mecanismo de gestão, vai facilitar muito. Tem uma imagem que eu sempre ouvi uma vez, não consegui localizar. É um homem abrindo um livro e aquele livro iluminando o rosto dele, isso é um facho de luz. Depois ele fecha o livro e aquele facho de luz ilumina o caminho dele. Isso é informação, isso é conhecimento e com certeza vai ser útil e vai nos dar mais segurança para tudo aquilo que a gente faz, não só dentro da administração, mas dentro da nossa vida, de modo geral. Era isso que as considerações sobre o controle. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Levi. Agora passamos a palavra para a doutora Maria Inês para o Nazaro. Vou pedir licença também para falar de pé. Licença, senhores. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Estaria de cumprimentar meus companheiros de mesa, doutor Elival, doutor Levi. É sempre uma grande oportunidade ouvi-los, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu vou ficar aqui em cima, porque se eu descer como doutor Levi, vocês não vão me enxergar. Tem um problema oposto ao doutor Levi, que é estatura. Eu vim trazer para vocês aqui um instrumento, assim como outros, e nós temos, um instrumento de participação. O doutor Elival chamou a nossa atenção a respeito da democracia, dizendo que não existe democracia sem participação, participação política. E nós estamos trazendo para vocês um instrumento que nos é muito caro, muito precioso, que nós entendemos como um instrumento de participação social, que são as ouvidorias. Nós entendemos que ouvidoria pública é um aprimoramento do processo democrático, porque nós oferecemos, colocamos à disposição do cidadão um direito que ele tem, que é o direito de participar. Nós colocamos um instrumento à sua disposição para que ele possa participar ativamente do controle da qualidade do serviço público que é prestado a essa população. É um espaço institucionalizado de participação, como também chamou a atenção o doutor Elival, onde nos possibilita entrar em contato com aquele que é o objeto do nosso trabalho no serviço público, que é o cidadão, e ouvir o que esse cidadão tem a dizer a respeito do nosso trabalho, a respeito daquilo que nós oferecemos enquanto serviços e até produtos oferecidos pelo serviço público. Então, esse instrumento, ele nos possibilita não só uma interlocução com o cidadão, fornecer esse canal de diálogo com o cidadão, mas ele também nos permite corrigir erros, omissões, falhas, e mais do que isso, propicia uma autorreflexão para a organização, para a instituição, para que nós possamos corrigir erros e não perpetuá-los dentro das nossas organizações. Evidentemente, nós temos ainda como instrumento ouvidoria, embora nossas ouvidorias já existam desde 1999 no Estado, são ouvidorias que já vão fazer quase 20 anos na administração pública, é um instrumento ainda utilizado com uma certa parcimônia pelo cidadão e é colocado, às vezes, em segundo plano pelos gestores. Mas o instrumento que pode ser bem utilizado, ele pode fornecer informações absolutamente preciosas sobre fluxo da administração, dinâmica, como é que o cidadão se relaciona com aquela instituição, como os funcionários estão trabalhando. é importante fazermos uma diferenciação, uma vez que ouvidoria não é auditoria, não é corrigidoria. Por outro lado, a ouvidoria fornece informações hipo-importantíssimas durante a execução ou a prestação de serviço. Eu fui diretora do PROCON durante alguns anos e nós tínhamos, no caso, no PROCON, duas ouvidorias, uma que chamávamos de ouvidoria interna e outra que chamávamos de ouvidoria externa. A ouvidoria interna recebia os funcionários, recebia críticas, sugestões, informações a respeito da administração do órgão para os funcionários. E a ouvidoria externa recebia essas mesmas críticas, sugestões e reclamações a respeito dos usuários dos serviços do PROCON. Então, as informações que nós recebíamos, às vezes, erros, erros que a administração comete por falta de reflexão mesmo, de fluxo, de dinâmica, de atendimento, sugestões importantíssimas. Nós sabíamos que o bebedouro estava quebrado antes de ter chance de alguém lá dentro observar isso. Nós sabíamos que precisava de um corrimão em um determinado lugar e nós percebíamos que cometíamos erros no atendimento, erros na dinâmica de atendimento que poderiam ser facilmente consertados. Recebemos sugestões e avaliações preciosas a respeito do nosso trabalho, observando, refletindo sobre as manifestações que nós recebíamos. Agora, é certo que a ouvidoria também é um desafio para a gestão pública, porque, como o doutor Levi mesmo colocou, nós não estamos acostumados a compartilhar a administração e muito menos ouvir críticas. Ouvir críticas é sempre complicado. Então, é importante que a gente possa utilizar a ouvidoria da sua maneira mais abrangente, mas também conciliar a ouvidoria com outros mecanismos de participação, como os conselhos, as conferências, as audiências públicas, enfim, potencializar todos os nossos instrumentos de participação e simplificar as maneiras de interlocução do Estado, da gestão pública com o cidadão, ter capacidade para atender com eficiência e objetividade, o que é um desafio para qualquer gestão pública, e, principalmente, trabalhar essas demandas de modo que elas possam ter o seu retorno, porque elas possam ter a acolhida articulando essas instâncias participativas e, de certa forma, compartilhando o processo decisório, porque nós vamos estar colocando o cidadão à frente das decisões, à frente das políticas públicas. é um conceito inovador, mas é um conceito importante e muito apropriado para os nossos dias, uma vez que nós temos uma rede de informações muito mais fácil do que nós tínhamos há muito tempo, há pouco tempo atrás. Estou com um pouco de dificuldade aqui. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é empoderar o cidadão, dar poder a ele para que ele possa, no seu direito, no direito que ele tem regularmente institucionalizado, constitucionalmente garantido, ele exercer o controle social da administração pública, exigindo que o cumprimento dos serviços públicos de forma adequada, de forma precisa, que ele possa receber esses serviços com qualidade. Um detalhe, no ano passado, nós recebemos por volta de 1 milhão e 200 mil manifestações no governo do Estado de São Paulo. Essas manifestações, elas são substancialmente importantes de forma quantitativa, mas talvez elas não tenham ainda um caráter substancial em termos quantitativos se a gente imaginar o número de cidadãos ou o número de serviços, a variedade de serviços que são oferecidos pelo Estado. Mas, entretanto, estatisticamente falando ainda, eles têm uma importância vital para a análise desses dados, porque ele consegue fazer o levantamento específico dos problemas, dos principais problemas nas diversas áreas do Estado. Então, nós sabemos exatamente qual é o principal problema na área da saúde, qual é o principal problema na área de transportes, qual é o principal problema na área de segurança pública. Então, nós temos como levantar diante do ponto de vista do cidadão quais são os principais problemas em todas as áreas onde a administração atua, a administração pública estadual atua. Então, nós temos a grata satisfação de receber manifestações que nós chamamos de manifestações por meio de reclamações, críticas, sugestões, elogios. É claro que os elogios são uma proporção absolutamente ínfima dos nossos dados estatísticos, mas eles existem. São raros, mas existem. E como é que nós atuamos? Como é que a ouvidoria trabalha? O princípio e o fim da ouvidoria é sempre o cidadão. sempre. Então, o que nós fazemos? Nós recebemos uma manifestação por todos os meios possíveis, presencialmente, telefone, carta, fax ainda, a gente recebe fax ainda, e-mail, a gente recebe por qualquer meio possível, das mais variadas formas, e a gente, ao receber, faz uma análise, faz uma avaliação da procedência desse caso, e se tiver elementos para que a gente possa dar continuidade, a gente vai buscar informações e soluções para aquele problema apresentado, ou para aquela informação for solicitada. E, ao fazer isso, nós fazemos uma conexão com todos os dirigentes, os gestores e os servidores também de determinado órgão. E aí, nós fazemos o retorno, recebemos o retorno daquele órgão, fazemos uma avaliação, e esta avaliação, ela é também transmitida para o cidadão. Então, nenhuma manifestação que é feita em qualquer órgão público, ela deixa de ser respondida ao usuário de serviço. Nenhuma. Todas elas têm um retorno. Então, com isso, a gente cria o que a gente chama de um ciclo de qualidade de melhoria contínua na prestação de serviços. Então, o começo é o cidadão, o fim é o cidadão, e a gente tem um ciclo que vai, começa com o cidadão, passa para o ouvidor, passa para as áreas responsáveis, volta para o ouvidor, vai para o gestor que redireciona ações, volta para o ouvidor, volta para o cidadão. Como é que a gente funciona mais ou menos assim? O que a gente faz? A gente recebe a manifestação, a gente busca a solução, a gente dá retorno para o cidadão, mas não pode morrer aí. Por que não pode morrer aí? Porque senão seria um eterno receber, resolver, receber, resolver. A função do ouvidor é ir buscar a raiz do problema, é buscar onde o problema teve início, por que ele teve início, e de que forma ele pode ser resolvido, para que as reclamações não tenham perenidade, para que elas não tenham continuidade, que elas possam efetivamente ser resolvidas de uma maneira mais simples e que muitos outros cidadãos não precisam reclamar diante das ouvidorias. É claro que a gente tem uma série de problemas que às vezes a solução não acontece de imediato, não é uma manifestação que vai resolver um problema especificamente da população como um todo. Mas às vezes uma única reclamação é absolutamente suficiente para que a gente possa resolver uma questão que pode afligir ou incomodar um grande número de pessoas. por exemplo, temos um vazamento de água em uma determinada rua. Eu não preciso esperar 200 reclamações para entender que ali tem um vazamento que precisa ser consertado. Uma única reclamação é absolutamente suficiente para uma equipe ir até lá e fazer o conserto. Então, a gente tem que dar importância para cada um dos fatos, para cada uma das manifestações que chegam à ouvidoria. Porque cada uma dessas manifestações é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade de revisão da nossa atuação, é uma oportunidade de corrigir problemas que poderiam ser perpetuados e poderiam, inclusive, prejudicar a imagem das organizações e das instituições. Então, cabe ao ouvidor, ao final do seu trabalho, ao final da sua avaliação, fazer recomendações ao gestor. A ouvidoria, como eu disse para vocês, ela não tem similaridade com auditoria, com corrigedoria, mas ela não pune, ela não sanciona, ela não demite, ela é um observador ativo do processo. Então, a ouvidoria, ela aponta insatisfação, ela aponta erro, ela aponta omissão, ela aponta falha, mas ela também sugere, propõe mudanças, alterações, modificações, para que ela possa, de alguma forma, melhorar a dinâmica das instituições. Então, a ouvidoria, ela tem um trabalho que começa com o cidadão, termina com o cidadão, no sentido de que a gente vai aproveitar cada uma das manifestações, por mais individual que possa parecer o caráter daquela manifestação, a gente pode sempre extrair daquela manifestação algo de coletivo, algo que possa ser colocado ao bem, a bem de toda a população, de toda a nossa sociedade. Os dados quantitativos, os dados qualitativos, nesse aspecto, eles são bastante relevantes, mas, assim, a ouvidoria, ela não tem que dar muita atenção apenas aos dados quantitativos. Então, às vezes, é exatamente o oposto. Dizer que eu recebi mais reclamações que o ano passado, isso, na verdade, cria um problema de imagem. Eu preciso que esses números, eles comecem a diminuir para mostrar que o trabalho tem sido bem executado e bem avaliado diante das manifestações que o público traz para a gente. então, a gente precisa resolver essas questões e evitar que os números se perpetuem, os números continuem de uma forma bastante crescente. Só para terminar, a gente vai falar um pouquinho da rede de ouvidorias do Estado de São Paulo. como eu disse para vocês, nós temos ouvidorias desde o ano de 1999, quando a gente teve a lei 10.294, de abril de 94, que criou, é uma lei que criou as ouvidorias, mas também é uma lei mais abrangente, porque prevê a proteção e defesa dos usuários de serviços públicos. Essa lei, ela traz três aspectos extremamente importantes para o cidadão, porque ele diz que o cidadão tem direito à informação, e a gente já viu aqui que a lei de acesso à informação é posterior à lei de 99, mas já em 99, a gente dizia que o cidadão tem direito à informação, a qualidade da prestação do serviço público e o controle adequado também do serviço público. Para assegurar esse controle, a lei prevê a criação de ouvidorias em todos os órgãos do Estado de São Paulo. Atualmente, nós temos mais de 250 ouvidorias. Todos os órgãos fazem parte de um sistema que pode ser acessado pelo endereço www.ouvidoria.sp.gov.br, mas nos sites específicos de cada órgão também pode ser acessado por meio de link. E a lei se aplica não só à administração direta, mas também à indireta e também a todos aqueles que de alguma forma fazem uso do dinheiro público da mesma forma que a lei de acesso à informação. As ouvidorias públicas, elas existem e estão estabelecidas com princípios, a nossa lei traz princípios específicos para as ouvidorias. As ouvidorias atuam com independência, autonomia, ética é fundamental. Os ouvidores têm mandato, mandato de dois anos, portanto, eles não podem ser demitidos na sua atuação específica, por conta de sua atuação, evidentemente, todas as outras regras estabelecidas para o serviço público estão mantidas e devem fornecer ao cidadão local e meios de acesso adequados para que ele possa ser efetivamente atendido. Nós temos um decreto, que é o decreto 60399, que regula a atuação das ouvidorias, mantém os fundamentos, que a ouvidoria é sempre vinculada ao gestor máximo da instituição, os relatórios têm que ser frequentes, quanto menor a frequência dos relatórios, mais ágil e mais rápida, mais real é a informação e podem solicitar informações em qualquer órgão em que ele atua, pode solicitar documentos, pode solicitar explicações dos servidores para que a gente possa atender melhor o cidadão. Por conta dessas razões, muitas das ouvidorias, elas também têm alguma atuação direta com o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, para que eles possam, de alguma forma, trabalhar em conjunto. Então, alguns controlam prazos, outros controlam recursos, outras controlam os pedidos que chegam, alguns até são responsáveis pela informação. Mas, nem sempre isso acontece, em muitos casos, alguns órgãos têm atuações separadas, mais compartilhadas entre SICs e ouvidorias. Toda ouvidoria tem a figura do ouvidor, o ouvidor se coloca ali como intermediário entre o Estado, entre a administração pública e a sociedade, e ele tem o dever de levar as informações, compartilhar informações com o cidadão e colocar essas informações sempre a serviço da sociedade. Ele vai acolher essas manifestações, como eu disse pra vocês, sem nenhum caráter punitivo. Ele tem o papel principal de ser um mediador de conflitos. Ele vai se colocar na posição de mediador e a mediação ela tem um caráter democrático muito importante, porque o mediador ele não é um árbitro, ele não determina uma solução. O mediador ele se coloca na posição apenas de interlocutor e como interlocutor ele busca a solução entre as partes para que elas cheguem a um consenso da melhor maneira possível. Como eu disse pra vocês, existe a possibilidade de entrar em contato com todas as ouvidorias do Estado. Aqui, vamos lá. Aqui a gente tem o site. Também, além do ouvidoria, pode ser acessada por meio do cidadãosp.gov.br barra serviço de ouvidoria. Interessos, telefones, também podem ser obtidos em todos os sites. Eu trouxe um panorama de como a gente pode acessar e como é o site ouvidorias.sp. Como eu posso ajudar, você pode buscar uma informação, uma reclamação, uma denúncia. É muito simples. Ele funciona também para equipamentos móveis como tablets e smartphones. E você também pode acompanhar a sua solicitação porque cada uma delas recebe um número de protocolo e esse número de protocolo pode ser acompanhado para que você possa fazer o acompanhamento dessas reclamações. deixe aqui os telefones de contato da Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo. É Rua Belacintra 847. Mudou o andar, nós estamos agora no quinto andar e nós nos colocamos à disposição para quem tiver interesse e gostaria de conhecer um pouco melhor as ouvidorias. Queria cumprimentar alguns ouvidores que estão presentes aqui no nosso ambiente, Florencio, Renan, e agradecer a atenção e a presença de todos. Obrigada. Agradeço à doutora Maria Inês Fornazaro e devido ao adiantado da hora, solicitamos que qualquer pergunta que seja, queira ser feita para os participantes da mesa, seja feita por escrito que a gente tem para responder amanhã, que é o nosso último dia do evento. Considerações finais? Só queria aproveitar aqui para cumprimentar agora com a presença aqui da professora Eunice e os organizadores do evento. Muito boa hora, acho que, para mim, é extremamente instrutivo cumprimentar os colegas de mesa aqui, a Marinesa, o Levi, pelas exposições brilhantes que fizeram, e aqueles que atuam, queria saber aqui um pouco da composição do auditório, aqueles que atuam no nosso sistema de fornecimento de informações, ouvidorias, mesmo corrigedoria, os cumprimentos pelo trabalho que fazem, é um trabalho essencial, e quem está na ponta desse sistema grande de serviço público, percebe a importância desses órgãos, na correção de procedimentos, no trabalho mais eficiente. Então, é um instrumento valioso para o próprio administrador. Como gestor, posso dizer que é um instrumento valioso para o gestor verificar aquilo que pode ser melhorado, ele próprio, no nosso sistema de informações. Hoje, a gente até brinca, às vezes, acho que vou entrar aqui no CIC para pedir uma informação. É mais rápido do que pedir pela via normal. É atendido. isso mostra uma evolução no tratamento desses assuntos no Brasil e que nos deixa em um quadro um pouco preocupante sobre alguns aspectos. Sempre a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Acho que essa legislação é bem esse exemplo de algo que deve ser aperfeiçoado, buscado, porque esse é o caminho certo para uma sociedade democrática. Muito obrigado a todos. Agradecendo o professor Elival Silva Ramos, a doutora Marines Farnasaro, doutor Levi de Mello, pela excelente participação, agradecendo aos colegas presentes e a todos os senhores, mas lembrando que ainda temos o nosso encontro de amanhã. acho que o curso está bom, face aí, aliás, excelente, face a essas contribuições de professores, de gestores públicos e especialistas que por aqui passaram. E amanhã temos os controles na execução orçamentária com a participação da Secretaria da Fazenda, através do doutor José Antônio Xavier, do Tribunal de Contas, através da doutora Daphne Abreu Souza e doutor Alexandre Sarkis, também os professores aqui do Departamento de Direito Econômico e Financeiro, doutor Fernando Faculis Caffio, doutor José Maurício Conte, e pela Secretaria do Planejamento e Gestão, doutor José Antônio Parimoski. vão, então, discorrer sobre os controles na execução orçamentária e finalizam, fecharam o nosso curso com os dois especialistas responsáveis pelos nossos colegiados. Eles vão comentar o código de ética, o doutor José Geraldo Brito Filomeno, que coordena a Comissão Geral de Ética, e o doutor Edson Vismona, que preside o Conselho de Transparência da Administração Pública. é como vamos, então, fechar aqui os nossos encontros. Então, por hoje, agradecendo a presença de todos, vamos encerrando. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.